Em Água Clara, o terceiro pelotão da 2ª Companhia de Polícia, do 2º Batalhão de Polícia Militar, realizaram o cumprimento de um mandado de prisão de um indivíduo de 23 anos. Isso aí, minha gente, aconteceu no sábado, por volta das 10h50 da noite. Uma guarnição da Polícia Militar fazia uma blitz na Avenida Benevenuto Otone e realizou a abordagem de um motociclista. Ele tentou informar dados falsos de identificação pessoal aos policiais. Ele estava tentando se passar por outra pessoa. Porém, os militares, durante a consulta ali no sistema, constatou que a real identidade do abordado era outra. E aí descobriram, então, que contra esse rapaz, durante essa abordagem aqui, aqui colocaram um blur, que a gente chama, né, que é desfocar aqui o rapaz, porque infelizmente a polícia não pode mais divulgar a carinha dos bandidos, senão ela pode incorrer aí no risco também de ser processada por abuso de autoridade. Isso pode até beneficiar o bandido. É complicado ter que falar isso, né? Vai beneficiar o bandido. Não, ele não precisa ser preservado, ele tem que ter a imagenzinha dele, né? Cuidada, porque coitado, né? Coitadinho dele. Coitada do trabalhador que todo dia sofre com esse mando de ser vergonha, botando pânico geral aí, esfaqueando trabalhador dentro de estabelecimento comercial. Coitada do povo que paga imposto. Mas, enfim, tiveram que colocar aqui um borrão para não identificar o camarada aí, que foi preso em seguida. Então, além de preso já pelo mandado de prisão que ele tinha contra ele, os policiais ainda o enquadraram por falsidade ideológica, haja vista que ele tentou se passar por outra pessoa para tentar ludibriar ali os policiais e conseguir fugir da situação, né? Na sequência, então, ele foi apresentado na delegacia de polícia para o cumprimento da determinação judicial. Ou seja, ele vai cumprir agora o mandado de prisão contra ele, que tem aberto em Campo Grande, né? Na comarca de Campo Grande, ele já estava aqui em Água Clara, ou seja, já tinha dado o pinote de lá, já estava foragido em Água Clara. Mas, além disso, os policiais ainda o enquadraram por falsidade ideológica.